Bom dia pessoal, meu nome é Isabela e o nome do meu trabalho é Plantas nativas do cerrado reduzem a ovoposição de Plotella xilostella. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de algumas plantas nativas do cerrado sobre a ovoposição de Plotella xilostella, uma praga que atinge especificamente as brássicas. As plantas que nós usamos foram Campomanese adamante, Guazuifole, Xantocarpa, Lugivija nervosa, Lugivija tormentosa, Lugivija longefolia e Cericea, Simaruba versicolor, Tabernay montana solenefolia e Estirex campora um pouco. Materiais e métodos A primeira parte do nosso trabalho foi realizar a coleta das plantas para podermos fazer o pó. Então após a coleta nós fizemos uma triagem separando todas as folhas e limpando elas, levamos elas para um moinho de circulação forçada de ar por cerca de 3 dias e depois para um moinho para que a gente pudesse obter o pó. Obtendo o pó nós fizemos uma mistura em concentração de 10% com água destilada e realizamos o processo de maceração. Tendo essa substância nós deixamos ela refrigerando por cerca de 24 horas e depois realizamos a filtragem para obter o produto final. A segunda parte foi individualizar as culpas de plotela até que então elas se tornassem adultos e nós pudéssemos fazer a sexagem através do aparelho reprodutivo. Obtendo os adultos e o extrato, o próximo passo foi cortar discos de couve e submergir em extratos. Após isso nós deixamos os discos secando por um leve período de tempo apenas para tirar o excesso e começamos a montar as gaiolas que continham mel e uma solução de 10% também para alimentar as mariposas, papel, filtro, a couve tratada ou então o controle e um casal de mariposas. Após 24 horas de contato nós começamos a retirar os ovos e realizar a sua contagem. Então nós retirávamos o disco de papel filtro e o disco de couve e guardávamos em placas de petre e tampávamos com papel filtro. 4 e 5 dias depois, quando as larvas emergiam, nós realizamos a contagem. O experimento foi feito em um delineamento inteiramente casualizado, com 10 extratos mais a testemunha, 10 repetições para cada um dos tratamentos e que somam um total de 110 indivíduos. E, para realizar a estatística, nós fizemos a transformação dos dados do número de ovos e da sobrevivência larval. As médias foram comparadas a 5% pelo teste de Tuck. Resultados e discussão. Nós podemos ver que o número de ovos foi reduzido por praticamente todos os extratos, sendo que os únicos que não tiveram esse efeito foram as campomanésias. Todas as outras conseguiram reduzir consideravelmente o número de ovos, sendo que os principais efeitos vieram de luz de bija nervosa, luz de bija longefórea e cimaruba SP. Versicolor. O número de lagartas. Nós podemos ver aqui da mesma forma que, conforme eles foram tendo um menor número de ovos, eles também obtiveram um menor número de lagartas, sendo que, mais uma vez, os únicos extratos que não conseguiram diferir do controle foram os extratos com o campo manésia. Mais uma vez, a luz de bija nervosa, a luz de folha e a cimaruba manteram o seu padrão de comportamento e obtiveram um menor número de lagartas. Mas, quando nós observamos a sobrevivência larval, nós vemos que nenhum dos extratos realmente diferiu do controle, uma vez que o controle teve uma atuação A, B e C. No entanto, nós podemos ver que, ao analisar os números, houve uma redução de pelo menos 50% da sobrevivência larval em comparação com todos os outros extratos, a não ser as campo manésias. Essas atuações podem ser devidas a compostos químicos provindos do metabolismo secundário dessas plantas. Ao fazer uma revisão bibliográfica, nós podemos ver que a luz de bija compõe alcalóides, taninos e saponinas, a cimaruba coacinoides, triterpenóides e esteroides, além do flavonoide, astirax comporum, triterpenóides, polifenóides, éteres, aromáticos, benzofuranos e ésteres de ácido. A taberna e montana, flavonoides, saponinas, terpenos e alcalóides e esteroides. Todas essas substâncias, de acordo com a literatura, têm atuação inseticida, não necessariamente atuando na morte, mas atuando de forma negativa no inseto, sendo com uma malformação, sendo com uma atuação que vai repelir o inseto ou algum outro tipo de atuação. Conclusão. A partir desse trabalho, nós podemos ver que mesmo extratos botânicos feitos de forma simples, como os extratos aquosos, podem ser de grande valia para o pequeno produtor, que vai ter a sua chance de fazer o seu próprio extrato sem correr risco com a saúde ao manipular o extrato e provocando um menor impacto ao meio ambiente, uma vez que os extratos botânicos à base de água possuem uma degradação muito mais rápida no meio ambiente. E mesmo assim, obter resultados consideráveis, porque quando nós somamos a redução da sobrevivência larval com um menor número de ovos, nós obtemos uma redução na futura geração que chega a ser superior a 90% quando nós comparamos com os extratos que obtiveram uma maior atuação. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.